Música Tchau, tamo de pé! Em frente, vá! Música Música Marcha, soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha, soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional